No tutorial de hoje eu vou te mostrar como criar esse efeito super legal de timelapse Na verdade não é o efeito propriamente do timelapse, mas sim essa transição, esse fade out do timelapse Que a gente tem o timelapse rolando e de repente ele se transforma em uma imagem estática Que não tem coisa nenhuma passando ali na tela, vocês estão vendo aí esse videozinho do trânsito Tem um monte de carro passando e como que a gente faz para fazer com que esses carros sumam da nossa imagem É isso que eu vou mostrar para vocês e você vai precisar além do seu software de edição de vídeos, nesse caso aqui o Adobe Premiere Você vai precisar também do Adobe Photoshop para esse efeito funcionar E aí você também vai precisar do seu videozinho onde você vai aplicar esse efeito No caso o vídeo que a gente tem aqui é esse cara, vocês estão vendo, não tem correção de cor nenhuma Eu gravei esse vídeo aqui em velocidade normal, não fiz timelapse com ele São 40 segundos de gravação do trânsito da avenida que tem aqui embaixo da produtora Então o que acontece que vocês poderiam pensar Pô Matheus, é fácil, é só você achar um frame onde não tem carro nenhum passando aqui que está tudo certo Ou então você podia falar, ah Matheus, é só você pegar um frame onde tem menos carros e depois jogar no Photoshop E aí lá você usa o carimbinho para sair tirando as coisas Mas não, tem um processo automatizado que vai ser muito melhor Vou te mostrar isso agora Primeiro você vai abrir o seu Photoshop, vai importar aqui o seu vídeo vindo até File, Import e depois Video Frames to Layers Aqui em Video Frames to Layers você vai escolher o seu arquivo de vídeo No meu caso é esse cara aqui Eu vou selecionar ele aqui, vou dar um abrir Vai aparecer essa caixa de diálogo aqui E você vai fazer o seguinte, primeira coisa, escolha aí o início e o fim do seu vídeo Eu vou diminuir um pouquinho aqui a duração dele através desses controles aqui embaixo Porque no início do vídeo a câmera dá uma tremidinha Eu não posso ter isso daqui no meu vídeo Eu tenho que ter a parte onde a câmera está está Aqui no final também, a câmera treme Então eu vou deixar só esse intervalinho aqui que eu setei através dessa janelinha Beleza? Ok Outra coisa, você pode marcar aqui essa opção Limit to Every E você vai colocar o valor de 10 frames No caso você vai fazer isso se você tiver gravado em velocidade normal Se você já tiver gravado em formato de timelapse Não faça isso porque você vai ter poucos frames para analisar e fazer as coisas automáticas Então, deixa 10 frames apenas se estiver em velocidade normal Em timelapse você pode colocar 2 frames No meu caso, gravei em velocidade normal, 10 frames E deixa desmarcado aqui, Make Frame Animation Pode dar um OK E aí o Photoshop vai transformar o seu vídeo em um arquivo com várias camadas Uma em cima da outra Os frames vão se tornar camadas Você vai entender já Aqui nessa camada, por exemplo, você pode ver que a gente tinha só um carrinho aqui A gente podia usar o carimbo para remover, mas ia dar um trabalho desnecessário Então, a gente vai ver aqui Nós temos 81 frames importados aqui para a nossa composição do Photoshop Você vai selecionar todos Primeiro clicando no primeiro frame que está aqui embaixo, Layer 1 E depois, lá na última camada, Layer 81 Você vai segurar a tecla Shift e clicar nela Selecionou todas Agora que vem a grande mágica, tá? Mas antes de mostrar para vocês a grande mágica Eu só queria lembrar vocês que o Brainstorming Tutoriais é parceiro da Adobe Stock Se você não conhece a Adobe Stock, você está perdendo uma oportunidade muito grande De ganhar grana com os seus vídeos Adobe Stock é a maior comunidade colaborativa de arquivos stocks do mundo Então, aqueles arquivos que são utilizados extensivamente por agências Por produtores audiovisuais do mundo inteiro Que você pode produzir no conforto da sua casa ou no seu trabalho com a sua produtora Vender e ganhar uma grana em dólar Eu já expliquei sobre isso nesse vídeo que está no card ali em cima, tá? Se você quiser assistir, vale bastante a pena, beleza? E não esquece de criar a conta de colaborador que está no link aí embaixo para você começar a aproveitar Mas agora vamos à nossa mágica O que você vai fazer aqui no Photoshop é vir até Layer E depois acessar aqui embaixo a opção Smart Objects E aqui em Smart Objects você vai clicar em Convert to Smart Objects E aí o Photoshop vai transformar todas essas camadas num objeto só Um objeto que a gente chama de objeto inteligente, Smart Objects E aqui a gente vai fazer mais uma configuração nesse objeto inteligente Que vai ser o seguinte Vamos vir até Layer Depois aqui em Smart Objects a gente tem a opção Stack Mode E você vai selecionar Medium Quando você selecionar Medium No Photoshop vai fazer um processo de análise da sua imagem Que vai pegar apenas as partes que a imagem não muda ao longo do tempo Você vai entender quando a gente tiver a nossa imagem pronta aqui Que no caso é agora Olha só Sumiram os carros que ficam passando aqui na nossa imagem, né? Você lembra? Tinha o carro parado aqui na faixa de pedestre Os carros passando aqui no vídeo e tal A gente tem esse plate limpo Que a gente chama de Clean Plate, tá? Isso daqui a gente vai salvar como um arquivo PNG Você vai vir até File Save As e salva com o nome que você quiser aí E no formato PNG Como por exemplo Clean Plate Pode salvar isso daí Dá um OK em qualquer janela que aparecer E você volta aqui pro Premiere E agora sim a gente vai criar o nosso time lapse Vou jogar esse cara aqui pra criar uma nova sequência Nessa nova sequência eu vou clicar Nessa nova sequência eu vou diminuir aqui a duração dele um pouquinho Pra tirar aquelas tremidas da imagem Depois eu vou vir até Speed Duration E vou deixar esse cara aqui com a duração de 4 segundos Ó, a velocidade dele vem pra 860% E aí a gente tem um pequeno time lapse bem curtinho aqui Só pra gente ter esse efeito final, tá? E aí depois você vai pegar o seu Clean Plate O meu tá bem aqui, ó Essa imagem Você vai colocar essa imagem aqui acima Do seu vídeo original Na sua sequência E aí você vai pressionar Ctrl D Nessa imagem, tá? Vai aplicar basicamente um Cross Dissolve Você pode apagar esse Cross Dissolve do final E aqui no começo você vai ter um fade-in dessa imagem Olha lá E aí você consegue perceber que a gente tem aquele efeito super bacana Dos carros sumindo durante o time lapse É isso E aí a minha imagem tá com um pouquinho de diferença de cor, né? Porque ela tá em Log Então eu posso simplesmente jogar aqui um Adjustment Layer, né? Uma camada de ajuste Pra gente matar esse Log Vou colocar aqui um Lumetri Color pra gente Depois aqui, Effect Controls Isso daqui são passos que você não precisa seguir Pro seu vídeo, tá? São passos que eu tô seguindo pro meu Porque é o que ele tá pedindo E aí eu vou colocar aqui Um LUTzinho Só pra gente ter um pouquinho mais de cor E ficar um efeito bem bacana Então tá aí, ó A gente tem agora o nosso efeito pronto Olha que bacana Temos aí o nosso time lapse E os carros, os objetos que estavam aqui no time lapse Vão sumindo com o decorrer do tempo Muito legal esse efeito, né? Se você gostou não esquece de deixar o like Se inscrever no canal pra não perder os próximos Também não esquece de aproveitar a oportunidade que você tem De vender seus vídeos com a Adobe Stock Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até a próxima Tchau! Tchau!